Fala a verdade, hein? Videogame é um barato, né? Eu diria que é um vício, eu fico na frente da televisão, até terminar, zerei, segura pra mim. Real, vídeo e game. Você gosta de videogame como eu? A Real Video que todo mundo conhece, trabalha também com videogames. Aqui você encontra cartuchos, CD's pra vender, encontra games pra vender, e olha, dia da criança chegando aí, vou mostrar uns preços que as crianças vão fazer assim. E os pais, se você é um pai de estômago fraco, saia da sala, porque aqui o preço é muito bom. Vou começar, ó. Panasonic 3D, ó. Sabe quanto que eles estão fazendo? R$480,00. Tá bom o preço? R$480,00. Ó, detalhe, esse preço facilita em duas vezes ou aceitam o seu cartão de crédito. O que mais tem aqui? Sega CD. Olha aqui, ó, mostra. Mega Drive 3, também vem com um game, tá? R$299,00. Facilitado em duas vezes ou no seu cartão. Saturno, vem cá, ó. Playstation. Playstation da Sony, também com um baita preço, R$650,00. E vem um game também, R$650,00, divididos em duas vezes ou no seu cartão, ao Virtua, Virtua Boy. Aqui, ó, Super NES, estoque limitado. Os primeiros vão levar R$314,00. Pelo amor de Deus, R$314,00. E aqui, ó, New Geo CD, certo? Num baita preço também, R$549,00. Facilitam em duas vezes. Comprou? Você escolhe um CD. Chegou? Escolhe. Agora, olha que legal. Se você comprar um desses games aqui, você ganha 10 locações gratuitas. De game é chegar e escolher. Bom, né? Tem também a parte de vídeos, ó. Vídeos infantis, num preço promocional. E lá no fundo, olha o que tem de videogame. Eles vendem, eles alugam. Ô, pessoal, dá um sorriso aí. Pronto, eles estão sorrindo. Certo? Então, vem. Essa promoção, ó. Vale no domingo, eles vão estar aqui pra te atender. Das 10 da manhã até as 10 da noite. Promoção até sexta-feira ou final do estoque. Quase que eu caio. E o endereço da Real Video e Game é o seguinte, Avenida Paz de Barros, 2959, na Moca. O telefone é o 914-7121. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali jogar um pouquinho de videogame, tá? Dá licença. O audio stick aqui. Real Video Game, gente. Olha só a semana das crianças aí. Olha só o que você pode dar pra sua criança. Aquela figurinha que você tanto adora. Porque aqui na Real Video Games você vai encontrar um preço excelente que eu vou te passar. Eles são locadores de games, mas vendem os aparelhos também. E essa semana tá com uma promoção especialíssima. Eu vou começar te mostrando aqui o Neo Geo CD. Gente, esse preço tá demais. Você pode dar uma andada, procurar por aí que você não vai encontrar com esse preço. E qualquer um desses que eu vou te passar, você ainda ganha ou CD. Sabe quanto? 549 reais. Acompanha um CD e você pode estar dividindo em duas vezes. Olha só, 549 em duas vezes. Você encontra aqui também o Mega Drive em três. E o Panasonic, tá? O 3DO da Panasonic saindo 480 reais também em duas vezes. E agora um bárbaro que é o Saturno. Eles têm o importado e o nacional. Eu vou te passar o preço do nacional, que é 865 reais. Também pode se dividir em duas vezes, tá? E agora a gente pode estar passando também o Playstation, que acompanha um CD também. Saindo 650 reais em duas vezes. Você pode estar dividindo também. E agora o Super Nintendo, super legal, que a criançada tanto curte. Saindo 314 reais também em duas vezes. Você precisa vir pra cá. Porque qualquer um desses, você pode estar ganhando. Pode não, você ganha um CD e ainda ganha 10 locações de games. Gente, olha só. Por esse preço, com tudo isso que eu falei, não dá pra perder, não é? E você também precisa vir aqui pra conhecer o Virtual Boy. Que não vai dar tempo de eu falar, mas vem que você vai se apaixonar. Olha só que louco, parece um robô. Então vem que você não vai se arrepender. Bom, a promoção vai até sexta-feira, dia 13. Eles estão aqui de segunda a segunda, das 10 às 22 horas. Quer dizer, de segunda a segunda. Inclusive domingo, das 10 às 22. Na Paz de Barros, 2959 na Moca. O telefone é 914-7121. Aceita cartão de crédito, cheque predatado. Vem pra cá que você vai sair contente brincando aqui. Tá legal? Real Video Games.